No Vale do Aço, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na tarde de hoje, na rua Tucano Sul, no bairro Chácaras Madalena, em Patinga. O corpo de bombeiros foi quem atendeu o caso da vítima caída no asfalto. O morador do bairro Limoeiro foi socorrido em estado gravíssimo, com ferimentos na cabeça. Ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento e morreu antes de entrar para a sala de cirurgia. A identidade da vítima e outros documentos não foram encontrados. No início do mês, o MG Record falou sobre outro crime no mesmo local. Na madrugada do dia 11 de setembro, Glaubert Erick Teodoro dos Santos, de 27 anos, foi encontrado assassinado por disparos de arma de fogo. A polícia investiga se o crime de hoje tem relação com esse homicídio do dia 11 de setembro.